O penúltimo salmo convida o povo a se alegrar em seu Criador com cânticos pela salvação. Usando uma linguagem repleta de simbolismo na segunda parte, todos têm a honra de participar do juízo divino. Isso significa que precisamos ter em relação aos ímpios a mesma atitude de Deus, pois os malfeitores se identificam com o mal de maneira tão íntima que o pecado e os pecadores se tornam um. Por fim, o próprio Deus executará juízo sem qualquer envolvimento humano. Quando vivemos uma vida cheia de louvores, temos mais motivos para sorrir, principalmente quando em cada experiência nova erguemos novos cânticos a Deus. A alegria no Senhor é a melhor maneira de ser feliz, porque Ele não falha. Antes, o Criador também é o Rei que governa e nunca desampara. Seu povo está sempre obtendo o cuidado dEle. Entender que nossa vida pode ser renovada e com isso podemos render novos louvores a Deus, deve gerar gratidão a Ele por essa maravilha. Todos os dias temos a oportunidade de viver novas experiências com Aquele que nos criou. O salmista retrata que o Senhor se agrada de seu povo. Isso é muito parecido com o desejo divino de estar conosco desde a criação. Mas o pecado nos afasta dEle e parece perverter a nossa visão sobre o Criador. Mas damos graças ao Senhor por saber que mesmo sendo falhos, Ele deseja estar com os Seus. A salvação é estendida para os humildes. Um ponto ressaltado pelo salmista é que vamos poder participar do juízo divino? Ao mesmo tempo que lançarmos louvores a Deus por sua salvação, devemos pegar a espada de dois gumes, símbolo do juízo. Ver como Deus julga as causas será algo significativo. Todas as dúvidas poderão ser sanadas sem qualquer dificuldade e a condenação dos ímpios será conforme registrado anteriormente por Deus. O ser humano não terá participação ativa no julgamento final. Antes, observará o justo juiz agir conforme a sua vontade. E o salmo termina com a mesma expressão com que foi iniciado, aleluia. Com isso, percebemos que tanto a salvação é motivo de louvor como o julgamento divino. Todas as ações de Deus devem ser admiradas pelos Seus. Uma vez que Ele é o Criador e justo juiz, não precisamos ter medo de seus feitos na história. Antes, nossa reação deve ser louvá-Lo. O salmista entendia isso e estende o convite a todos para fazer o mesmo. Louvar a Deus no presente é apenas começar a adoração futura que se estenderá por séculos sem fim. Quer você louvar a Deus neste dia pela salvação oferecida, bem como pelo julgamento que acabará com o mal no breve futuro? Para você julgar, para você observar o juiz agindo, precisa fazer parte do povo de Deus. Então, junte-se a nós. Ótimo dia para você!